E aí galera, vou compartilhar com vocês agora aqui um save game, um save game do GTA San Andreas. Para vocês poderem estar utilizando aí no seu GTA, e este save game aqui foi compartilhado pela MixMods, é um save game 100% completo como está aqui ó, mais o backup my.scm, mais um mod Cleo. Então, esse daqui, eu não tinha visto aqui em 2015, ou a quarta-feira de 2015, eu nem sabia que tinha esse save game, o que me levou a estar levando... O que me trouxe a compartilhar esse save game aqui, foi uma modificação postada recentemente na data desse vídeo aqui, que é a primeira modificação aqui, que eu vou fazer um vídeo de demonstração no próximo vídeo. Mas antes de eu postar o outro vídeo, eu quero compartilhar com vocês, tá? Vocês que enfrentam aí alguns problemas de bugs no GTA, erro, vocês que utilizam muitas modificações, você fica me perguntando o que eu faço para o GTA não ficar travando, tudo. Eu evito utilizar muitas modificações. Mas mesmo você colocando uma meia dúzia de mods no seu GTA, pode ser que você acabe esquecendo e salvando o jogo na casa. Você vai lá e salva, para poder jogar de onde você parou. E se você tiver modificações ativadas, ou desativadas, depende da modificação, não sei, pode ser que você acabe bugando o seu save game, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui um save game 100% completo, mas sem aqueles bugs que pode estar tendo aí no seu save game, tá? Então, o Junior, o autor aqui, ele deletou os save games dele hackeados, tá? Que ele tinha postado, que fez em 2011, porque continha uns crashes em várias garagens, tá? Às vezes você está jogando, você está com o save game bugado em algum veículo dentro de alguma garagem, você passa assim... Você nem percebe, você passa perto de alguma casa que contém alguma garagem e o jogo para. Então entra em conflito. Às vezes pode ser isso, o jogo congela, você pensa que é alguma modificação nova que você colocou, mas às vezes o problema está no save game. Então vocês podem estar utilizando esse save game aqui, tá? Para quem não está fazendo missão e só quer testar mod igual eu, que gosto de compartilhar mod, ó, isso aqui é uma opção muito, muito bem indicada aqui. Então, ó, em várias garagens, né, que tinham um crash, que também foi relatado, e árvores que não continham vento. Então aqui tem um novo save 100% limpo e estável e com vento nas árvores, mesmo que exista até um Clown Mod que adicione que eu já compartilhei aí, tá? Então o que vai ter nesse save game? Vai ter o progresso do jogo totalmente 100%, feito todas as missões. O horário quando você iniciar um novo save game vai estar em meio dia. A localização vai ser aqui na praia. Ó, aqui a fotinha que é onde o CJ inicia, ó, na praia de Santa Maria. Não vai ter nenhum as armas na mão, isso é bom, porque as modificações, às vezes, quem compartilha vídeo igual eu, atrapalha as armas. Coloco só as armas que eu quero, quando for necessário. Dinheiro 5 milhões, guerra de gangues não ativada, é muito bom também, porque às vezes eu preciso abrir o menu pra mostrar a localização no mapa e não tá aquela coisa colorida lá. Atrapalhando a visão. Até desativar aquilo ali já perdeu muito tempo. Territórios 50% da Grove, tá? E desativados do radar, que é isso aqui que eu estou falando. Músculo em 25%. Eu prefiro em 0%, mas aqui pode ser alterado. Que eu já vou mostrar como. Habilidades, tudo em 100%. Muito bom. Habilidade com armas, bicicletas, tudo. Veículos, aviões, todas as habilidades 100%. E o Hot Café, que o pessoal já deve conhecer aí, que é o CJ fazendo as coisas dele, com as namoradas. Então tá aqui, ativado. Já ativado nesse save game aqui, tá? E chats não usado. Os chats padrões, né? Toda vez que você utiliza um chat, pra quem não sabe, talvez tenha alguém que não sabe. Toda vez que você utiliza um chat no jogo, o jogo registra a quantidade de vezes que você utilizou qualquer tipo de chats no jogo, tá? Até em qualquer GTA, Sandras. Até no GTA de PS4, se você for usar um chat, uma vez já era. Você perde a platina. Você não pode usar chats. Tá? Então ele registra a quantidade de chats e se você salvar, fica gravado essa quantidade de chats que você utilizou. Então aí fica chato. Então é bom, não vai ter nesse save game. Ele vem com roupa simples, que é a roupa padrão de início do jogo. Muito bom. Às vezes você bota um player IMG diferente lá de uma mulher, por exemplo. Ou qualquer outro player IMG ostentação, aqueles VIP lá. Qualquer outro player IMG lá. Às vezes a roupa buga, que nem você bota um player lá do Nico Bellic aí no GTA Sandras. Vai alterar quando você carrega o jogo e vai bugar. Então ele colocou as roupas principais padrão. Tá aqui, calça jeans e camiseta regata. Para você poder estar carregando aí o... evitando, né? Então ele vem com roupa simples, para evitar crash e clothes. Logo à sua frente na garagem há uma moto aqui, a PCJ600 e o veículo Infernos. Acho que deve estar dentro da garagem. É a primeira vez que eu estou testando aqui esse save game. Eu vi ele, descobri ele praticamente pela indicação da primeira postagem que ele... Do outro mod que eu vou compartilhar com vocês. Aquele explica o porquê, né? Da modificação aqui nova, do novo save game. Sobre a saúde dos seus save games. Geralmente é muito fácil ter problemas com save games. Portanto, você pode sempre acabar precisando de um novo. Às vezes você esquece e salva lá. E quando depois você vai ver que tinha modificação ativada. Algum Cleo mod que buga. Por exemplo, Skybox. Se você tiver um Skybox no seu GTA. Nem invente de querer salvar o jogo utilizando Skybox. Você pode até salvar. Mas, quando você remover o Skybox. Você vai perceber que vai ter uns adesivos dentro do jogo. Dentro do cenário. Vai ter umas imagens travadas. Às vezes fica gravado. Bugado. Uma pichação transparente na cabeça do CJ. Então, buga na hora. Então, aqui ó. É muito perigoso salvar o jogo usando mods Cleo que criam coisas. Pois muitos mods. Até mesmo os meus. Do Junior postado aqui na MissMox. Bugam o save com ícones que nunca somem do radar. Objetos que ficam presos no mapa. Causando o crash. E aqui a numeração. Clique aqui para selecionar problemas de objetos presos no save. Aqui, para quem quiser se aprofundar aí. Pode entrar clicando aqui. E se você tem scripts Cleo com variáveis globais dentro dele. Será como um vírus que pode causar problemas futuros. Não se preocupe que nós lutamos para estes mods não entrarem aqui no blog. É um perigo, hein? Portanto, é sempre aconselhável retirar mods Cleo antes de salvar o jogo. Detalhe, não dá para retirá-los em jogo aberto, em game, durante o jogo. Não dá para remover os mods Cleo durante o jogo. Mesmo se você retirar e der um load game, uma recarga, recarregar o save. Não dá. Nem mesmo pelo mod loader, tá? Pois se fizer isso, é pior ainda. Portanto, você só pode tirar antes de entrar no jogo mesmo. Este save só funciona com o crack 1.0. Que é o que a maioria usa. Não é possível que você... A não ser que você tenha feito o download aí da Steam, não sei. Aqui, vocês clicam aqui se quiser fazer o download. Ele vai mandar você para um link que contenha, tá? Explicar como você pode estar fazendo o download. E o main.sms original do jogo aqui, ó. No download virar o backup do... Que é recomendá-lo do usá-lo. Pois os mods são feitos para ele, ó. Olha só, ó. Isso daqui já é uma vantagem. Eu já fiz o download aqui, ó. Esse main que ele está falando, ó. Está aqui, ó. Eu fiz o download. O save. Até fiz o download da fotinha para poder identificar. E aqui, ó. Backup.my.sms. Está aqui, ó. Pasta data. Script. Olha aqui. São esses dois arquivos aqui. Que é o que coloca as missões do jogo. Ele altera as configurações originais do jogo, tá? É como se fosse um arquivo Cléo gigante para o jogo mesmo. Tá? Qualquer coisa vocês pesquisem aqui na MixMod para saber mais sobre esse... Esse... Esse main aqui. Então, aqui, ó. Tem um bônus. Olha aqui. Esse bônus aqui é bem legal aí para você. Inclui um script Cléo chamado Save Game Help, ó. Vamos abrir aqui, ó. Então, tem três pastas. Quando vocês fizerem o download, vai vir um save game completo. O pessoal já conhece aqui, ó. O arquivo. Eu já até renomeei, coloquei cinco, né? Porque ele vem aqui como número um. Eu já alterei, porque eu quero que ele fique na posição número cinco quando eu alterar. Tá? Então, temos aqui o backup do main. Que é isso aqui que ele explica. Que é altamente recomendável. E eu vou utilizar. Colocando na pasta do mod loader. E o Save Game Helper. Que está aqui, ó. É essa pasta aqui, ó. Vai dentro da pasta Cléo. Dois scripts aqui, ó. Um script e um arquivo aqui, in. E aqui, ó. Criado pelo Júnior, tá? Nele, você tem o pequeno arquivo in. Que é esse aqui, ó. Esse arquivo aqui. Que tem um desenho da catraca aqui no meu PC. No meu Windows. Para configurar o nome do seu Save Game. Aí, você que estava me perguntando. Como é que fazia para alterar o nome, né? Não vai ser mais preciso ficar utilizando esses programas de Save Game aqui, ó. Para alterar. Mesmo se você utilizar esse programa. Esse programinha aqui de alterar Save Game. Tá? Que não estou demonstrando aqui, ó. Não. Ele só. Ele renomeia aqui, ó. O título do Save Game, tá? Mas ele não tira os bugs e os crashes aí, tá? Então, nem adianta utilizar esse programinha aqui. Porque a melhor coisa que eu indico para vocês. É vir aqui no site da Mixmod. Link direto aí na descrição do vídeo. Sem frescura. E faz o download, tá? Então, ó. Então, aqui, ó. Você pode configurar o nome do seu Save Game. Que inclui até colocar cores nos nomes e etc. Escolher a gordura e o músculo. Isso é muito bom. Isso. Porque altera as animações. Se você fizer download de animações. Novas animações para o CJ. Vai lá. Você faz o download. Você instala e não funciona. Por quê? Porque o CJ tá gordo ou musculoso. E a maioria das pessoas não faz animações para o CJ gordo e musculoso. Sempre o CJ magro. Então, utilize isso daqui. Às vezes você tá com o Save Game aí. Com a missão pela metade. Aí acabou engordando o CJ. Fazendo academia. Tudo. Tem que... E for adicionar uma animação nova. Tem que tá com o CJ magro. Praticamente quase todas as animações que eu conheço. É utilizado com o CJ magro. E magro que eu falo é sem músculo. Tá? E sem gordura para ele não ficar andando feito um barril lá. Então, ó. Isso aqui é muito bom. Então, aqui ó. Sem músculo. E... Escolher a gordura e os músculos. E ativar a guerra de gangues. Caso funcionar no tal Save Game. Guerra de gangues. Eu gosto de desativar também. Poder estar compartilhando as coisas com você. Para não ficar atrapalhando. Que nem eu já disse. Tá? Com esse Cléo você pode salvar o jogo em qualquer lugar. Fazendo um comando. Que eu já vou mostrar para vocês. Que é no INI. Também uma opção de salvar o jogo sem avançar a 6 horas. Isso aqui é muito bom. Ficava me enchendo o saco. Ia nas casas lá. Botava meio dia. E quando ia salvar. E pulava para de noite. Aí ia... Aí me enchia o saco. É muito bom. Desativar esse comando de alterar para 6 horas. Que é ótimo para você deixar seus Save Game no seu jeito. Configurando coisas básicas. Sem ficar usando programas. Que é esse programa que eu acabei de demonstrar. Que é esse programa aqui. Cadê? De Save aqui. Não precisa utilizar. Aqui tem aqui um opcional. Baixe o No Save Game Advanced. Para remover os benefícios de ter um Save Game 100%. Afinal, quando se tem um Save Game 100%. A sua munição fica infinita. E muita gente não gosta disso. Eu mesmo não gosto. Aqui é um programa. Deixa eu ver. Eu não vi isso aqui. Aí remove os tanques. Remove munição infinita. Remove os aviões. Aqui. Qualquer coisa vocês entram aqui. Aqui já é outro. Outros 500. Meu mouse aqui desapareceu. Bandicam de merda. Eu mesmo não gosto. Portanto, você pode baixar removendo aqui. Aí tem o download do Save Game. Eu já fiz o download. E vou demonstrar aqui. Então, está aqui. O download. Como eu mostrei. As três pastas. Então, o Save Game completo. Ele vai vir assim. Aqui no tutorial. Ele explica. Vocês abrem. Vocês leem. Ele vai explicar. Só vai funcionar no crack 1.0. Então, está aqui. Essa pasta aqui. GTA Sander. Use File. Você tem que procurar ela no seu PC. Então, se você tem um Windows 7. Aí ou em diante. Você vai aqui. Abra aqui. Todo mundo deve saber fazer isso aqui. Abra meu computador. O meu é um Windows 7. Então, já aparece aqui documentos. Acesso tem que ser fácil. Você tem que achar a pasta documentos. Achando a pasta documentos. Do seu PC. Olha aqui. Ela aqui. GTA Sander. Use File. Abre aqui. E abre aqui. Vai aparecer. A localização de cada Save Game. São oito no máximo. Eu utilizo esses quatro aqui. Porque eu tenho um CJ. Em várias posições diferentes do mapa. Para mim poder estar acessando rapidamente. Então, eu quero alterar aqui. Então, eu venho aqui no Save Game do Junior. Eu altero para o número que eu quero que ela substitua. Colar, substituir e já era. Pronto. Já substituiu. Então, eu volto aqui. Vou lá para a pasta do meu GTA. Tem um backup aqui. Aqui, ó. Um MyScript. Tem um backup MyScript. Dentro da pasta Data. Script. Vai ter os dois arquivos aqui. Então, ó. Extraia para a pasta Data do seu GTA. Caso algum Save Game seu parar de funcionar. Desculpe, mas você vai ter que jogá-lo no lixo. Pois ele foi salvo em uma versão original do My.scm. É recomendado usar a original. Portanto. Ou baixe o Noob Save. Ou use o New Game. E etc. Caso use o Improved Fast Load. Segure a tecla Ctrl. Enquanto o jogo estiver abrindo. Tá vendo? Você tem que ler os arquivos. Leia para você entender. Não é só pegar e colocar no jogo. Eu vou. Então, vamos lá. Vamos lá. Colocar direto na pasta. Nem vou pôr no Mod Loada. Porque aqui ele não fala para pôr no Mod Loada. Já Substitute. Extraia para a pasta Data do seu GTA. Então, aqui. Pasta Data. Script. Você pode estar... Vai vir assim, ó. No seu GTA. Você pode estar guardando esse arquivo aqui. Recortando e colocando em uma nova pasta. Fazendo o Backup. Eu já faço logo assim, ó. Tá aberto o jogo. Deixa eu fechar aqui o jogo. Já faz logo assim, ó. Guardei. Vem aqui, ó. E copie para cá. Pronto. O Backup está guardado ali na pasta. Se eu precisar, eu volto. Mas, como eu vou utilizar sempre o Save do Junior. Porque não tem bug nenhum. Assim, vai. Vou ter mais certeza garantida que os problemas não vão estar no Save Game, tá? Então, cadê? Fechei a pasta aqui, ó. E por último aqui, ó. Save Game Helper. Leia aqui, ó. Extraia a pasta CREO para dentro do mod Loader. Ou se preferir, para a pasta do seu GTA. Aqui tem o download da última versão. Abra o arquivo INI da pasta CREO para todas as informações que você precisa. Então, vou colocar direto na pasta CREO do jogo. Então, eu vim aqui, ó. Copiar os scripts, os arquivos. Colar. Abrir a pasta INI. E olha aqui. Save Game. Do Junior. Duas teclas para salvar. Tem que apertar duas teclas para salvar. Por padrão, vem os números 45 e 46. Que são a tecla INSERT e a tecla DELETE. Então, durante o jogo, você aperta a tecla INSERT e DELETE. Os dois juntos. Pumba! Ele vai salvar o jogo naquele ponto onde você estiver. Aí, ele... Se você quiser alterar, ele tem aqui, ó. Veja aqui a lista de teclas caso queira trocar o comando. Você copia o link e joga lá no Google aqui, ó. Olha aqui. VK. Tecla 45 e 46. Ó, a tecla 46 aqui, ó. É a tecla DELETE. E a tecla 45 e a tecla INSERT. Ah, eu quero colocar um número... Um número do teclado numérico aqui. O número 6 do teclado numérico. Aí, você vem e coloca aqui, ó. 102. Aí, você vem aqui dentro e altera. 102. Mais a tecla número 9. Aí, você põe aqui 105. E aqui 105. Aí, você aperta a tecla 6 e 9 junto aqui do teclado numérico. E assim por diante. Ah, eu quero que a tecla... F1, que tá aqui, ó. Acione aqui o save. Aí, você vem aqui e coloca 112. E assim por diante. Agora, eu não sei se dá pra colocar uma tecla pra acionar. Eu não sei se dá pra... Deixar só uma tecla. Colocar tipo F... F... F não. F2R vai dar replay no jogo. Tem que ser a tecla certa. Tipo F... F3 ou F4. Não sei se dá. Certo. Mas, por enquanto, eu vou deixar padrão. Isso aí é só testando durante o jogo pra descobrir. A não ser que ele comente aí nos comentários e fale... Ó, dá pra fazer sim. Pode deixar só uma tecla. Não dá porque o script não vai reconhecer. Aí, só testando mesmo. Bom, aqui vocês já sabem, né? Aqui é... Esse vídeo aqui é mais um vídeo tutorial pra vocês entenderem. Ih, cadê? Onde é que eu estava? Acabei fechando. Aqui. Então, tá aqui, ó. 45, 46. É... Entra em 7. Para alterar o nome do seu salve, aqui, ó. Use no máximo 31 caracteres. O pessoal já sabe, né? 31 as letrinhas. Não dá pra pôr mais do que isso. O nome irá aparecer na lista de save na próxima vez que salvar. Se você quer desativar, coloque um... É um pontinho... É um ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Um em cima do outro aí. Tá em cima da tecla do... O Windows do lado direito aí, ó. Tá? Vocês vão saber. É só apertar. Dica. Você pode formatar colocando o texto com as cores que quiser. Aí tem aqui a documentação pra você alterar a cor e tudo. E o nome. Aqui, ó. Nome. Acho que aqui seria a cor. Vai... Vem padrão de... Vem a padrão amarelo que eu vi aqui, tá? E já vem amarelo padrão. Formatação de textos aqui. BR, M... BR, Mods Studio. Demora pra caramba pra abrir. Aqui, ó. Tava Y, ó. Texto amarelo aqui, ó. Tá vendo? Aqui são as cores. Ah, eu quero número dinâmico. Texto azul, ó. Blue, verde, green. O texto em destaque. Usando no menu. Aí tem que ir colocando e testando, ó. Tá vendo? Texto preto. Texto preto. Quebra de linha. Texto roxo. Vermelho. Tá? Aí você vai colocar aqui, ó. A cor que você desejar. Bem aqui, ó. Y tá amarelo. E completo. Completo. Mix Mods. Eu tenho que ver como é que tá lá o nome pra me saber se eu tenho que alterar o completo ou o Mix Mods. Para renomear. Como é que a gente já descobre? Para desativar algumas configurações, coloque um ponto e vírgula no início ou deixe setado em menos um. Pode deixar em menos um que ele já tá desativado. Ou então, você vem aqui, ó. Tá vendo que tem um monte de ponto e vírgula aqui, ó. Você pode colocar aqui, ó. Ponto e vírgula aqui, ó. Mas não é necessário. Porque já tá menos um, já tá desativado. Eu quero que ele fique sempre com o músculo magrelo. Não quero que ele fique com o músculo. Para eu poder utilizar novas animações. Então, eu venho aqui, ó. Apago esse menos um e coloco zero ponto... É ponto, não é vírgula. Zero ponto zero. Prestar atenção para não colocar vírgula. E a gordura também. Eu quero ele sempre magrelo em todo o Salve Game que eu for ativar. Eu espero que isso funcione em qualquer Salve Game. Porque eu tenho um monte de Salve Game, né? Oito Salve Game eu tenho no jogo. Então, provavelmente, ele deve funcionar assim. Coloque um para baixar seis horas. Não quero que abaixe. Ao fazer o comando de Save. Para te ajudar salvando na hora atual. Ah, não. Eu quero... Coloque um para abaixar seis horas ao fazer o Save. Então, quando você vai salvar o jogo, originalmente, o jogo aumenta seis horas do jogo. Ele adianta. Ele sempre vai adiantar. Para poder ir passando os dias, o contador de dias ir mais rápido, essas coisas, né? Então, se você deixar desativado, ele vai continuar normal, original do jogo. Ele vai ficar sempre pulando seis horas, toda vez que você salvar. Eu não quero isso. Eu quero que ele mantenha. Se eu quero salvar meio dia, eu quero que ele fique meio dia. Então, vamos colocar aqui o número um para ativar. Aí, ele vai pular. Quando você colocar um, ao pular, ele vai voltar. Ele vai abaixar de novo. Em vez de aumentar o horário, ele vai abaixar de novo. Para manter o horário que você salvou. Está aqui, para abaixar seis horas. Se você cancelar o salvamento, o jogo continuará rodando seis horas a menos. Coloque um para ativar ou zero para desativar a guerra de gangues. Alguns saves, mesmo ativado, não reativa. Até mesmo na Mix Mods. De qualquer modo, está aí para tentar utilizar, né? Então, eu quero desativar. Para poder fazer as demonstrações aqui para você. E salva. Pronto. Agora, vamos iniciar aqui um novo jogo. Deixa eu... Vamos iniciar aqui um novo jogo. Aqui, ó. Completo Mix Mods. Olha o nome que vem aqui. Completo traço Mix Mods. Eu posso iniciar ele aqui. Vamos ver o que vai dar, né? Ah, eu esqueci. Eu estou com uma modificação aqui. Calma aí. Completo Mix Mods estava em amarelo. E assim eu já aproveito e já... Removo aqui, ó. Deixa eu remover a modificação que eu estava fazendo. Então... Esse script aqui, ó. Então, eu vou lá que eu... Eu posso fechar aqui. Então, vamos lá. Alterar o nome. Vamos alterar o nome do save. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Save Game Help. Deixa eu ver, ó. Olha aqui, ó. Repare que ele não tem espaço aqui na cor, ó. Não tem. Não pode ter um espaçozinho aqui, ó. Do jeito que tiver ali, você vai fazer. Então, eu quero a cor... Eu quero... Que cor eu quero colocar ali? Branco. É, eu quero... Eu quero apenas a cor. A cor. Tem roxo, preto, verde. Vamos colocar verde, ó. G. Letra minúscula. Tudo letra minúscula. Então, vamos lá. G. E aqui, ó. Completo Mix Mods. Eu vou colocar... Um nome qualquer. Só para teste. GTA. É... SA. Um traço aqui. Só para ver se ele sai. Né? Letra maiúscula. Não. Letra maiúscula e a outra minúscula. Para ver se ele... Ele carrega assim. Salvar. Agora vamos iniciar aqui o novo jogo. Vamos ver se altera o nome. Se isso funcionar, o resto de tudo vai funcionar. Completo Mix Mods. Ué... Não alterou. Alguma coisa eu fiz errada. Você pode... Deixa eu fechar isso aqui. Será que ele não pode ter espaço? Próxima vez que salvar. Ah, não. Ele só vai... Olha aqui, ó. Tá vendo? O nome dos seus... Use no máximo 31. Olha aqui, ó. O nome irá aparecer na lista de saves na próxima vez que você salvar. Então, você altera aqui o nome. Pá. Quando você tiver dado um load game, ele vai carregar com o último nome salvo. Que é o do Junior. Tá? Então, na próxima vez que salvar... Aí que ele vai gravar esse nome aqui que foi colocado. Aí ele vai alterar. Então, tá certo. Só que o problema é eu salvar. Eu vou fazer o teste aqui. Não tem problema. Eu vou... Eu tenho uns Crown Mods aqui. Eu fico até com medo de salvar em cima desse... Mas como eu tenho aqui o download ali. Qualquer coisa eu substituo pelo que eu fiz o download. Vou fazer só o teste aqui. Então, vou iniciar aqui o jogo. Olha aí. Já iniciou o jogo. Temos... Nesse savana aqui é do jogo original. Deixa eu ver se tem alguma coisa na garagem. A moto. PCJ 600. Olha ali a moto ali. PCJ 600. E o... E o... E o outro carro lá. É o Inferno. Né? Já era. Eita. Apertei um script. Usei um Cléo Mod aqui que não era. Que explodiu aqui o CD. Então... Vamos ver se ele altera o nome rapidinho aqui. E já era. Eu preferia não ter carro nenhum. Nenhuma garagem. Porque isso daí... Veículos em garagem, né? Você vai botar um pacote de veículos. E às vezes você tem os veículos tunados dentro da garagem salvo. Aí você coloca um pacote de veículos novo. Aí acaba bugando os veículos lá dentro da garagem que estão salvos. Aí vira um carnaval. Eu preferia nada, né? Mas aí deixou só esses dois, ó. Então... Eu vou fazer o quê? Tem até um helicóptero do jogo ali, ó. Coisa que aí se tiver o Save Game muito bugado... Nem aquele helicóptero ali aparece, ó. Então eu vou fazer o quê? Eu acho que pra salvar você tem que estar fora dos veículos. Porque se tiver dentro de veículo eu acho que ele não vai salvar, não. É a primeira vez que eu tô utilizando. Aqui já tá bom. Esse CleoMod aqui eu já compartilhei de veículos alterando as pinturas Paint Jobs, tá? Um script Cleo muito simples, mas também faz uma mudança muito grande, ó. Como apareceu aqui. Então eu vou salvar aqui, ó. Eu quero que o CJ apareça sempre aqui. Então eu vou apertar Enter e Delete. O horário... Deixa eu ver que horas são. Então vamos colocar aqui. Pra ver se o horário tá tudo certo. Cadê? É o Rude que coloca. Meio dia em ponto que nem ele carregou. Vou... Vou colocar aqui um horário qualquer, ó. Seis horas da manhã, vai. Então eu aperto Insert e Delete. Ah, olha aí. Ele já pula pra tela de Save. E vou sobrepor aqui, ó. O pior é que eu tenho uns CleoMods aqui ativados, né? E eu não... Não se pode fazer isso. Salvar com qualquer CleoMod ativado. Mas eu vou fazer o teste só pra ver se altera o nome. Qualquer coisa eu pego um novo Save Game e jogo aí de novo. Só tô testando, tá? Ele... Olha lá. Pulou pro meio dia. Então... Ele pulou para o meio dia. Eu queria que ele ficasse seis horas. Agora deixa eu ver. Pera aí. Carregar. Olha aí. Já alterou. Ficou verde. E apareceu do jeito que eu escrevi. Olha aí. Que bacana. Só que agora eu vou dar um Load Game pra ver o que vai acontecer. Meio dia. Ele pulou seis horas. Então... Deixa eu sair daqui, ó. Fechar o jogo. Então deixa eu entender aqui. Coloque um para... Abaixar seis horas ao fazer o comando. Eu coloquei. E ele acabou alterando para seis horas. Menos um. Vou colocar menos um porque eu não sei, né? E testar. Menos um. Eu vi aqui a cor roxa. P. Será que ele vai ter roxa aqui no jogo? Tecla P. Pra vocês verem essas cores aqui aparecendo. Tem que lembrar aqui vocês. Que vocês tem que estar aqui, ó. Com os arquivos originais aqui na pasta Modules, ó. Ah. Esse script aqui. Qual que é? Fonte. Acho que é... Tem que estar original. Porque o pessoal costuma alterar essas fontes aqui. Coloca umas fontes diferentes. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? Essas fontes brancas. Letras brancas. Pra poder aparecer a cor correta. Tem gente que altera a cor dessas fontes aqui. Eu mesmo já alterei as cores também. Então, olha aí se você não tem fontes modificadas. Tá? Então, ó. Vou tirar esse GTA aqui, ó. Vou deixar só assim. Só pra ver se altera. Pronto. Coloquei menos um aqui. Desativei os horários. Só pra ver como é que ele vai interagir aqui. Que eu não... Ele acabou pulando seis horas. Eu coloquei três... Seis horas da manhã. Ele pulou. Estou utilizando o Fast Loader. Tá? Então, ele tá funcionando perfeitamente no meu GTA. Por isso que ele tá carregando já direto para o menu de Load Game. Vou colocar aqui, ó. Três horas da manhã. Vamos ver se ele se mantém três horas da manhã. Apertar. Deixa eu ir pra uma outra área aqui do mapa. Porque eu quero que ele salve em um outro ponto. Eu não sei se estiver dentro de veículo. Vamos testar logo pra ver se tiver com algum veículo ali. Se ele vai travar ou não. Já travou. Foi tudo. Vamos lá rapidinho. Essa moto aqui tá... Sempre buga toda vez que eu coloco ela assim, rápido. Essa moto sempre buga. Ela tem tanta coisa, tanta estrutura 3D, polígono e tudo mais que o jogo não consegue. Ah, né... Olha aí. A moto tá bugada. Ah, né... Você achou essa moto aí no GTA Inside lá. Procura lá. Procura logo quanto antes conforme a data desse vídeo. Porque os... As modificações que o pessoal vai colocando, ela vai ficando pra trás, pra trás, pra trás. E depois você não acha mais bosta nenhuma. Então, se você quiser logo essa moto, você tem que ir logo lá procurar as últimas postagens. Lá é assim. Esse que é o problema. Bom, então você vai na seção de motos e... Procura do mesmo jeito. Porque o pessoal vai ir adicionando veículos e veículos. Aí... Eu vou ver se ele salva com algum veículo. Aqui tá bom. Intel e Delete. Ó, não vai. Se você apertar, não vai. Tá vendo? Então, tem que tá a pé. Insert e Delete. Salvar. Jogo salvo com sucesso. Ok. Aí, ó. Tem que deixar desativado. Aí ele volta para 12, entendeu? Ele pulou. Ele tinha ficado 18 e depois voltou pra trás de novo. Agora sim. Cadê o horário? 3 horas da manhã. Salvar de novo aqui, ó. Ficou roxo já, ó. Alterou. 9 horas. 12. Agora eu não tô entendendo muita coisa. Tô entendendo não, mas... Vai fazer o quê? Deixa eu dar um load aqui. Carregar. Que hora que ele vai carregar? Meio-dia. Ah, sempre vai manter meio-dia com as configurações originais do script. Mas como eu só faço vídeo de meio-dia, tá ótimo. Mas vocês vão testando aí pra vocês entenderem. Porque como eu fiz o download aqui, eu já tô gravando. Não testei antes. Porque eu tô ligado com os mods aqui. É tudo 100% garantido. Os mods que são postados pela site da Mixmod. Eu não preciso ficar testando. Igual algumas modificações que eu faço download de outro lugar. Aí eu tenho que testar e eu só compartilho quando eu vejo que o negócio tá bonzinho. Não tá bugando muito. O pessoal já sabe. Agora no site da Mixmod é tudo garantido. Então vocês podem tá fazendo aí o download sossegado. Beleza então galera. Importante que já deu pra entender aqui ó. Eu vou deixar do jeito que tá. Porque pra mim é assim que eu utilizo. E ó aqui a foto do Júnior aqui ó. Pra quem não conhece aí. E é isso aí. Beleza? Então fui. Beleza?